Música Eu vou fazer depois vocês partem Um, dois, três, cadê o punto? Quatro, e na cima, cinco, seis, dois, cinco, seis Quatro, e naoirse Engana todo mundo, hein? Quando eu falo a poste, chame o cadê, três balanços Um, dois, putz, três, putz Aí sai o negativo. Negativo. Na cena de mesa. Queixada de chão. Queijo de rio. Tá deu. Obrigado. Aí entrou. Um. Dois. Três. Pichou. Negativo. Negativo. Queixada de chão. Prisilha, queixada de chão, queijo de rio. Tá deu. Aê. Caíram. Mais uma só, hein. Entrou. Puxou. Foi. Negativo. Entrou de boa. Boa. Respira. Entra. Mais uma vez. Tchau,ل quão. Tchau. Veja. Vamos lá. Mas eu.